Oi gente, tudo bem? Hoje é sábado, dia... acho que dia 10, né? É dia 10, tô procurando controle aqui pra desligar a TV. A Alice acabou de dormir, deixou ela lá no quarto dormindo. Eu não vou aparecer agora, só tô mostrando a bagunça pra vocês. O serviço que eu tenho pela frente, roupa aqui, ó. Olha como que fica a minha sacada, dias de lavar roupa, tá vendo? E eu tenho uma máquina pra pôr no varal, o tempo tá nublado, isso é muito raro aqui, tá bem nublado. E eu tenho que organizar isso aqui, meu marido foi no mercado com o meu filho, comprar legumes, frutas. Depois eu vou mostrar pra vocês o preço, porque ele foi hoje no mercado, é tipo uma feira. Olha esse pessoal, gente. A Alice não tá deixando fazer nada, 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 e agora ela começou a tossir. Então as coisas tão assim, ó, tá vendo? Só tudo pela metade, onde tá meus cabidinhos de pôr roupa no varal. E aí esse cesto aqui eu tenho que guardar. Vou mostrar pra vocês, tem que pôr roupa da Alice no varal, só faltavam as roupas da Alice. Ó, onde a Mel deixou a buchinha de aço. Eu limpei o fogão, eu lavei as panelas, e aí ficaram só essas louças aqui pra ela lavar. Ela guardou o que eu lavei, né, porque eu já deixei quase tudo limpo, enquanto eu fazia o almoço. E aí, ela pegou, veio aqui, lavou esse resto que ficou, e eu fiquei de guardar. Então tem uma madeira pra lavar, leite pra guardar, aqui tá mais ou menos. Ó, meu outro suporte de gravação, ele é cortado assim, ó, esse aqui que eu falei pra vocês. Então a hora que coloca o celular, o celular fica pra baixo, e você consegue gravar aqui. Olha os remédios da Alice. Na verdade, ela não tá tomando tudo isso não, tá? Isso aqui é vitamina, isso aqui ela, eu dei um dia pra ela, porque eu sei que ela tava com dorzinha de febre, é, dorzinha de febre. Dorzinha no corpo, e eu dei esse aqui, que é um analgésico mais, mais natural, digamos assim. Aí esse aqui eu comecei a dar hoje anti-alérgico, porque, o que que aconteceu, gente? Ai, a Alice nunca melhora. Agora ela começou com tosse, começou a ficar com o narizinho, assim, de gripe mesmo, de resfriado, sabe? Ai, Fê, aí eu voltei a dar um muxovan pra ela, por causa da tosse, e tá meio assim, ó. Então meu marido daqui a pouco chega com as coisas pra guardar nas compras, então eu vou agilizar isso aqui tudinho, enquanto, pra quando ele chegar, essa parte aqui já tá pronta, né? Então eu vou começar fazendo o quê? Pôr no roupa no varal, vou deixar vocês aqui. Eu vou botar a roupa da Alice no varal, aí eu vou vir aqui e arrumar essa sala. Eu vou botar a roupa da Alice no varal. aqui no varal, agora encerrou a roupa. Esse aqui é um cesto de roupa suja dos meninos, que eu uso também pra me ajudar, me auxiliar aqui na... na hora de pôr roupa no varal, na hora de recolher, né? Então agora eu vou guardar. Aqui é o banheiro dos meninos, tá vendo? Olha o jeito que tá essas coisas da Mel, gente, olha. Aí começa a não caber ali, porque eu organizo tudo, ela vem em bagunça. E aí não adianta, sabe? Já cansei. Agora eu só organizo quando eu vou limpar. Aí, isso aqui cabe tudo aqui, ó. Mas ela já tá passando pra baixo. Aqui é o lugar de pôr o cesto de roupa suja. Ela fica aqui. Tá vendo? Eu encaixo ele aqui, porque não tem espaço no banheiro pra pôr. O banheiro é muito pequeno. Então ele fica aqui, ó. E aqui fica os produtos deles. O Felipe só tem essa caixinha, ó. Esse resto tudo é coisa da Mel. E aí fica essa bagunça. Olha o jeito que tá isso aqui, gente. Ai, olha, tem dia que eu não quero nem ver. Ela tem esses perfumes aqui, ó, do Boticário. E eu já puse esse cestinho verde e falei, Mel, só pra você colocar os perfuminhos. Só porque é de vidro. Eu tenho medo de ficar assim, ó, e cair e quebrar. Ela já quebrou um outro que ela tinha. Então eu separei essa caixinha só pra ficar mais fácil. Pra ela pôr os perfuminhos aqui, ó. Aí ensinei pra ela. Falei, deixa os perfuminhos sempre aqui. Coloca na frente o que você gosta mais. E aí você põe aqui atrás o gloss que você usa. Essas coisinhas que você usa mais. Mas a remédia não adianta, gente. Olha só por Deus. Não tá dando tempo de organizar essas coisas, sabe? Tá precisando limpar aqui dentro. Tá meio sujinho e não dá tempo. E como o banheiro... Ó, achei que tá isso aqui. Tá vendo? E como o banheiro deles é bem pequenininho, ó. Não tem onde pôr cesto, tá vendo? Ó, fez um sabonete. Aí não tem lugar pra pôr o cesto, então... Gente, esse rejunte, ele é encardido. Eu já fiz de tudo pra tirar, não tira. Eu acho que vou comprar rejunte e passar de novo. É o único jeito. Porque assim, é um encardido que não sai. Eu já usei cloro, já usei um monte de coisa. Na parede até que eu consegui, ó. Porque era encardido também. Até que deu uma clareada. Mais no chão, eu não consigo. E ali, onde tá limpinho e clarinho... Essa parte ali, é porque fez rejunte novo. Porque eles mexeram aqui no porta-grelha e fez rejunte novo lá. Um de vocês me perguntou sobre o quarto da Mel. Se eu já tinha mostrado, se eu já fiz tour. Ó o jeito que o ser amarra a cortina. Depois fica tudo amassado, gente. Sim, eu tenho tour aqui do completo do quarto da Mel. Mas eu vou dar uma mostradinha aqui pra vocês, ó. É assim. Tem algumas coisinhas que estão diferentes, porque a gente foi se adaptando. Ela pegou os gaveteiros, pôs tudo aqui de baixo, ó. Porque ela tem... Quando ela vai arrastar a cama pra limpar, ela tem preguiça. Então, ela pôs... Esse criadinho ficava ali, ó. Então, ela colocou aqui assim, ó. Agora tem também isso aqui que a gente comprou. Quero até fazer uma resenha pra vocês desse... Desse... Como é que ele chama? Climatizador aqui. Então, tá assim, ó. Ela arrumou do jeitinho dela, tá vendo? Não tá muito do jeito que eu gosto, não. É coxa torta, mas tudo bem. A gente faz vista grossa. Esse é o quarto da Mel. É um quartinho... Um tamanho até bom, tá vendo? É o maior... É... Dos três quartos das crianças, é o maior. Ali é tecido que nós colocamos na parede. Eu deixei um vídeo de dica, não de passo a passo. Mas dá pra vocês entenderem. Eu vou deixar aqui, em cima, o tour pelo quarto da Mel completo, que eu mostro o guarda-roupa, tudo. E vou deixar também algumas dicas de como eu colei o... O tecido na parede. Pra quem não viu, pode ver, tá? Então, esse é o quartinho dela. Que perguntaram pra mim se eu já tinha mostrado. Sim, já mostrei. Aqui é o do Felipe, a bagunça. O Felipe saiu aqui pra... Eu, do jeito que tava, ó. Ele saiu pra... Com o pai dele no mercado. Aí tá aí. Aí, de vez em quando, eu tenho que dar uma... Uma... Uma organizada. Então, é assim, o quarto dele. Aqui fica os equipamentos dele, né? Essas coisas, Xbox, Playstation. O gaveteiro dele. Esse gaveteiro, ele é móvel, tá? Ele vai pra onde quiser. Não é fixo na... Não vou no painel, não. E assim... E que eu guardo a roupa dele, que eu não vou nem mostrar, porque o espelho tá imundo. Aí, assim. Esse é o quartinho dele. Ele tem cortina que ele nem usa. Nunca abaixa aquela cortina. Então, é isso. O Felipe, ele é muito caprichoso, sabe? Com as coisas dele. Mas o quarto dele, ele nunca para arrumado. Porque a Mel e a Alice ficam aqui, né? Ó, o chinelo da Mel. Ele fica pia da vida, gente. Da Melissa trazer coisa pra cá e não guarda. E... E a Alice também. Às vezes, a Alice quer ficar aqui. Ele tá jogando aqui, usando o computador. A Alice quer ver TV aqui e fica em cima da cama dele. Fica uma zona. Eu sei que as duas adoram o quarto dele. Só que, ultimamente, a Alice tá enjoadinha, né? Então, ela não tá ficando muito, não. Ó, o quartinho dela tá arrumadinho. Acho que eu arrumei ontem. Eu limpei anteontem. As coisas ficaram tudo em cima do bercinho, da caminha. Aí, ontem que eu coloquei as coisas no lugar, ó. E ficou. Não bagunçou muito, não. Então, é só a sala mesmo. Meu quarto tá assim. Tá organizado, mas a cama tem que arrumar. Então, eu vou colocar vocês ali em cima. E vou começar a guardar esses brinquedos. Quem acordou, gente? Com a tosse, enjoado. O que que você quer ao cabelo? Tudo suado. O que que você quer? Hein? Coloquei a cortina aqui pra poder passar um paninho aqui. Olha, eu passei um paninho no chão, tá vendo? Mas, mais ou menos. Paninho só. E a mesa já tá arrumadinha. Eu tenho um aniversário pra ir hoje. Não sei nem se eu vou conseguir fazer a minha unha. Né, filha? Tenta aqui na cadeirinha. Tem uns bichinhas ali. Às vezes ela ficando quietinha aqui, vendo a TV, ela dorme. Porque ela só acordou porque eu não tô lá. Às vezes eu tenho que ficar lá com ela, deitada. Olha, o chinelo faz um barulho depois que passa pano. Então, tá assim. Eu passei um paninho assim, sabe? Um paninho, varrendo, assim. Olha, meu quarto tá uma bagunça. Eu vou fechar aqui o quarto da Mel. Porque senão a Alice vem aqui e mexe nas coisas dela. E tem coisa pequenininha, tem coisa perigosa. A bagunça da minha cama, a minha cama não foi arrumada hoje. Porque eu acordei e fui lá lavar roupa, fazer as coisas e tal. E a Alice acordou comigo. Depois a Alice dormiu. E ela dormiu quase até umas 10 horas. Aí não teve como arrumar a cama. E 10 horas eu já tava fazendo almoço. E aí depois eu fiquei lá com ela. E só entrei aqui a hora que eu fui fazer ela dormir. Então a cama não foi arrumada hoje e eu vou arrumar. Mas não tem nada, ó. Não tem nada espalhado, tá vendo no chão. Só tem uma bola aqui. Não tem jeito, né, gente. E um bichinho aqui que eu vi agora. Mas tá mais ou menos. É só a cama mesmo. Aqui também, ó. Não tem nada fora do lugar. Só tem essas coisinhas minhas aqui que eu cheguei e tirei. Relógio, pulseira. Mas não tem nada assim tão desorganizado, não. É, o fato de fazer a rotina da noite e a rotina da manhã ajuda demais. Então eu vou arrumar agora a cama, tá? Então, gente, já arrumei a cama. Eu troquei o lençol de baixo. Hoje não é dia de trocar. Mas eu não troquei na quinta-feira. Por conta da correria. E aí eu troquei hoje. Tá até torto lá os travesseiros. Daí eu troquei hoje. Pelo menos o de baixo. O de cima não precisa. Tá limpinho. E é isso. Se você quiser ver como que eu faxino o meu quarto, eu vou deixar aqui em cima também. Eu vou deixar aí do ladinho os vídeos que eu acho que estão relacionados a esse. É o tour do quarto da Mel. Um miniturzinho no meu quarto e como eu limpo ele. E eu vou deixar aí pra vocês, tá bom? Enquanto eu arrumei o quarto, a Alice ficou ali quietinha. Você quer suco, filha? Quer? Vou fazer um suco pra ela. E agora eu vou cuidar aqui e terminar de arrumar essa cozinha, né? Porque tá mais ou menos. O fogão tá limpo. Aí tem que guardar essa lucinha, guardar essas coisinhas. Dar uma passada de pano boa nessa bancada. Mas acho que nem vai dar pra fazer isso. Porque a Mel, ela só limpa do jeitinho dela, né? Eu tenho que vir e terminar de fazer o resto. Né? Depois eu vou fazer um pafão. Então bora lá. Gente, eu falei num... Eu não achei o controle pra desligar a TV? É... Eu falei num vídeo pra vocês que eu ia mostrar a cafeteira nova, né? Eu não mostrei porque, assim, a gente não gostou dessa cafeteira. Ela é horrível. Ela é frágil. Ó, Britânia. Eu vou até falar. Não tenho nada contra a Britânia. Eu tenho produtos da Britânia que eu gosto. Ela é Britânia, é CP15, acho que é 15 cafezinho, né? Inox. Ela não tem mais nenhuma referência aqui. Aqui deve estar no fundo. Gente, mas ela é muito frágil. Ela é horrível. E ela veio com a jarrinha quebrada. E a gente não acha outra pra comprar. Porque não tá fabricando mais. Disseram que não tá fabricando mais as jarrinhas avulsa. Então, detalhe. Eu vou botar isso aqui lá na lixeira. Eu vou pôr num lugar que se alguém quiser aproveitar alguma peça, A pessoa aproveita. Opa! Desmontei ali. Então, é essa aqui, ó. Tá escrita aqui. É só isso mesmo, gente. Cafeteira CP15 Inox. É só isso. Tá? E é ruim. É bem ruinzinha. Independente da jarrinha tá quebrada, ela é ruim. Ela é muito frágil. Ela é esquisita. Daria pra usar. Se a jarrinha não tivesse quebrada, é o que a gente ia usar. Mas eu não quero. E eu já vou desfazer porque eu não quero nada entulhado aqui. Eu já tô com a outra cafeteira entulhada porque quebrou a jarra. A outra era boa. E já tá ali. Como meu marido não acha jarrinha, eu já vou ter que pôr fora. Na verdade, eu vou colocar num cantinho. Não vou pôr dentro do lixo. Porque alguém que queira aproveitar pode pegar, tá? E eu gostei dessa cafeteira, assim, quando eu vim na loja, por ela ser pequenininha. A outra minha é maior. Então, achei que ia ficar mais delicada na nossa cozinha. Mas, é... Né? Ia ficar melhor. Por ela ser pequenininha e delicada. Gente, mas ela é horrível. Você pega nela aqui, ó. Na hora de abrir, olha, é ruim. É complicado. Dá pra abrir. Mas você vê que é uma coisinha assim, ó. Tá até empoeiradinha aqui. Pessoal, é o seguinte. Eu só vou me dedicar mais a gravar mesmo. Quando a Alice estiver melhor. Igual, agora ela tá boazinha. Eu tô aqui gravando. Coisa que eu tenho que fazer mesmo, então. E ela tá boazinha. Tô ajeitando a casa. Tô fazendo alguma coisa. O problema vai ser editar, né? Então, assim, duas coisas podem acontecer. Talvez eu demore colocar o vídeo no canal. Então, se eu demorar, vocês não reparem. Porque editar exige um tempo. Ainda mais vlog. E pode acontecer também de eu terminar o vlog, igual já aconteceu algumas vezes, sem falar um tchau. Mas aí eu coloco na... Eu coloco escrito, tá? Um bye-bye. Então, se eu terminar assim, é por causa disso. Ela já tá vindo atrás de mim. Então, eu... Aí vocês não reparam, não. Enquanto ela não tiver muito boazinha... É... Talvez eu... Assim, eu não me empenhe tanto nas edições do vídeo. Na atualização. Deixar bem atualizado. Então, talvez os vídeos saiam... Eu quero dizer que às vezes os vídeos saem um pouco atrasados, tá? É isso que eu quis dizer. Então, mas é só isso. É só enquanto ela não tiver boazinha mesmo. Depois... Depois eu volto a... A me empenhar mais nessa parte. Porque se ela tá boazinha... Ela quer... Ela quer espremer laranja. Espreme, vai. Se ela tá boazinha, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas agora, como ela tá solicitando muito colo e tudo, então, às vezes, não dá pra eu terminar o vídeo igual eu gosto. Né? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Eu vou terminar o suco. Agora ela tá aqui, né? Então, eu vou dar atenção pra ela. Depois eu volto. Eu vou dar atenção pra vocês. Eu vou dar atenção pra vocês. A Alice vai trazer a mamadeira pra mim. Ela tem a linha de mamar em trás. Olha, Alice. Mamãe? E cara? Oh, meu Deus, que tosse. Mamãe, que tosse. Tá docinho muito? Você quer mais? Você quer mais? Não? Gente, aí a cafeteira é assim, ó. PHD40, não sei o que que é isso. Eu não sei se faz 40 cafés. Não é filco. Tudo em inox. Inox. Aqui não é inox, não, tá? É uma imitação. Mas esse é inox. Então, a gente não vai ter problema mais com a jarrinha quebrar. E é assim, né? Aqui são os botõezinhos. Tudo digital. E aqui tem o corta-pindo. Aqui, ó. Pra não ficar pingando quando você tira. E esse negócio sendo inox é legal, porque ela mantém quente um tempo, tá? Minha mãe tem. Fica um tempinho mais quente do que a de vidro. Agora, como abre isso aqui, eu não sei. Eu tenho que ler lá, porque eu não sei como que abre, não. Ela abre girando assim, ó. Descobri agora. Depois, se vocês quiserem uma resenha mais detalhada, faz 40 cafés mesmo, tá vendo? Tem a parte aqui. Então, quando você coloca a água aqui, você consegue por aqui ver o nível de água. Aqui, ó. Normal, né, gente? O café é normal, né, gente? Quero ver quebrar agora. Se o Fred quebrar essa jarra aqui, eu vou te falar, viu? Aí, então, falei pra vocês, ela tem função timer, né? Então, você pode trabalhar, por exemplo, deixar programado pra hora que você chegar, o café tá pronto na hora. Tem a colher dosadora. Ó. Então, é isso, gente. Eu vou terminar o vlog por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de clicar no joinha, se inscreva aqui no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?